O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, está no seu terceiro mandato aqui na Câmara dos Deputados. Ele nasceu em Iturama, Minas Gerais, é agrônomo de formação e, além do mandato de deputado, já ocupou diversos cargos de relevância no governo de Minas. O deputado Zé Silva é também o novo líder do Partido Solidariedade em 2020 e é com ele que eu converso nesta edição do programa. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, uma produção da rádio e da TV Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado. Deputado, o governo e o Congresso já elegeram as suas pautas prioritárias para 2020. Reforma tributária, reforma administrativa, a questão do Banco Central, da autonomia do Banco Central. Quais são as pautas prioritárias do Solidariedade para esse exercício, sobre a sua liderança, sobre a sua gestão? Além dessas que você já citou, especialmente a reforma tributária e administrativa, o Solidariedade nós temos também a medida provisória da Carteira Verde Amarela, com a preocupação de não perder direitos trabalhistas. Temos também o licenciamento ambiental, importante para destravar o desenvolvimento brasileiro. Temos também a regularização fundiária, que é uma pauta importante para todo o Brasil, mas especialmente para os mais de 700 mil assentados da reforma agrária. Temos a conectividade rural para chegar ao 5G no Brasil e colocar o Brasil na competitividade internacional. E a medida provisória do agronegócio, que vem dinamizar e facilitar o acesso a crédito para os produtores rurais. Se nós dermos conta dessas pautas, eu tenho certeza que viraremos uma página e faremos uma grande travessia para o Brasil se desenvolver cada vez mais. Perfeito. Com relação à reforma tributária, deputado, qual é a posição de Solidariedade em relação ao que está tramitando hoje na Casa? O consenso que nós temos é que do jeito que está, não pode ficar. É preciso fazer essa reforma tributária. Nós sabemos que tem duas propostas tramitando, uma do Senado e outra da Câmara dos Deputados. Cada uma tem pontos divergentes e nós temos duas preocupações. A primeira delas é se essa reforma, da maneira como ela apresenta, se ela não continua aumentando as desigualdades regionais. Porque em vez de tributar na produção, na geração, nós estamos tributando no consumo. Então, estados como Tocantins e outros que exímenes os produtores, por exemplo, de energia elétrica, o consumo vai estar no Sudeste. Então, o que vai acontecer com esses estados? E outro ponto muito estrangulador, já que eu sei que o rico e o pobre vai pagar o mesmo tributo e depois eu vou devolver para as pessoas, especialmente as carentes, do Cade Único, do Bolsa Família. Então, por que já não resolver esse problema agora? Pensando nisso, o Solidariedade já fez um debate com os técnicos da Casa, do Congresso Nacional. Faremos mais dois debates, um com o mercado, que são ligado ao segmento empresarial, e outro ligado aos trabalhadores. A partir daí, nós teremos as convergências e também os consensos e lançaremos um manifesto para que seja uma reforma tributária solidária. Perfeito. Alguns empresários já têm se manifestado na imprensa de que essa reforma está criando mais carga tributária, está aumentando um pouco a carga tributária. O senhor concorda com essa posição? Discorda? Olha, eu discordo porque é o seguinte, primeiro ponto, ela não existe ainda. Tem propostas tramitando e aqui é o lugar adequado de fazer esse debate. Possivelmente, possivelmente, como a reforma da Previdência, não faremos a ideal, mas faremos a possível. E há um compromisso nosso também, do partido, da nossa bancada, de que nós não arredaremos um milímetro para aumentar a carga tributária. Em nenhum dos segmentos. É preciso tributar quem ganha mais, tributar mais, quem ganha menos, tributar menos. Então, por exemplo, precisa ser colocada aí novas escalas do imposto de renda, é preciso pensar também na tributação das grandes fortunas e são pontos estratégicos. Então, por enquanto, eu acho que é muito cedo você falar que ela geraria uma carga tributária maior. Ela veio para facilitar. Se for para atrapalhar, é melhor que ela nem prossiga a tramitação aqui no Congresso. Nós não vamos deixar isso acontecer. Perfeito. Deputado, a reforma administrativa, por outro lado, já é mais polêmica. Ela mexe em temas como estabilidade do servidor, possibilidade de demissão, contratações temporárias. Qual é a posição do Solidariedade em relação à reforma administrativa? Bom, em relação à reforma administrativa, nós temos também já feito um debate interno no partido. Continuaremos fazendo esse debate. Primeiro, é preciso colocar à luz desse momento de que todo o arcabouço legal, as portarias, os regulamentos, eles foram escritos e construídos em momentos, em outros tempos, eles estão ultrapassados, tem até da década de 60. Com a tecnologia da informação, com a modernização, os serviços públicos, eles precisam ser feitos à luz também dessa modernidade, da tecnologia 5G que precisa chegar ao Brasil. Então, a reforma administrativa, ela não é para prejudicar as pessoas, mas também não dá para ter regras com mais de 40, 50 anos para um serviço feito agora. Então, eu preciso aproximar o cidadão do problema, mas sem que o cidadão tenha que se deslocar para, e automaticamente ele ter que ir lá no órgão público, no ministério, no INSS e outros órgãos federais. Então, é preciso ter uma nova dimensão dos serviços que o Estado brasileiro presta. E aí, eu tenho muita convicção, até pela minha experiência, eu fui presidir uma grande empresa de Minas, empresa pública, que é a Emater Minas Gerais, e sei que é preciso redesenhar os processos. E quem fala que não gosta de servidor público, que não gosta de serviço bem feito, não gosta de ser bem tratado. Então, nós queremos servidores públicos valorizados, bem pagos, mas precisa ter um compromisso dos resultados e o prazo que eles irão entregar esses resultados para a população. Como, por exemplo, humanização no atendimento da saúde. Há mecanismos modernos de fazer isso. Isso é possível fazer. Então, uma reforma administrativa, é preciso ter essa nova dimensão dos serviços prestados, com celeridade, em relação à estabilidade ou não. Primeiro, eu creio que é um consenso aqui no Congresso, de quem está trabalhando hoje, você não mexe em direito adquirido. Nós teremos que ter uma nova regra daqui para frente, em relação à estabilidade ou não. Mas também, eu acho que não podemos abrir mão, e a sociedade cobra isso. Se o recurso público é pago pela população, pelo povo brasileiro, ele precisa gerar resultado rápido, com qualidade, e a população tenha essa dimensão, dessa transparência. Perfeito. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado a você. Estamos à disposição. Eu conversei com o deputado Zé Silva, que é o atual líder do Solidariedade, sobre as prioridades do partido para este ano legislativo. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.